Tronha, Rihanna e Love Ainda não entendo, o que você fez comigo Quero saber e penso, o porquê, o que fiz para mim Para merecer isso, para esse pesadelo que nunca vai acabar Meu Deus, que desespero, tô querendo acordar Só eu sei o que faço pra poder aguentar Outra pessoa desistia em meu lugar Só você que nunca vai reconhecer O que faço por você, o que aguento por você O que ganha palhaça de faratórios de você O que ganha palhaça de faratórios de você É melhor outra pessoa pra botar no meu lugar O que faço por você, o que aguento por você O que ganha palhaça de faratórios de você O que quer perdoar, que o que sabe é aprontar É melhor outra pessoa pra botar no meu lugar Ainda não entendo, o que você fez comigo Quero saber e penso, o porquê, o que eu fiz para merecer isso Parece um pesadelo que nunca vai acabar Meu Deus, que desespero, tô querendo acordar Só eu sei o que faço pra poder aguentar Outra pessoa desistia em meu lugar Só você que nunca vai reconhecer O que faço por você, o que aguento por você O que ganha palhaça de faratórios de você O que quer perdoar, que o que sabe é aprontar É melhor outra pessoa pra botar no meu lugar O que faço por você, o que aguento por você O que ganha palhaça de faratórios de você O que quer perdoar, que o que sabe é aprontar É melhor outra pessoa pra botar no meu lugar DJ Solaldo O T-Best do Brega Só toca sucesso maluco